Deputado Maxuês Leite, de Vazia Grande, fez mais uma reunião nesta sexta-feira à noite, para apresentar suas propostas. Parceiro do deputado federal, Hélito Fagundes, Maxuês falou de algumas obras que conseguiu para Vazia Grande. E agora, com a parceria de um deputado federal, ele quer ampliar a sua área de atuação. E além disso, terão as minhas emendas somadas à do Hélito, nós com toda certeza teremos um bom aporte de recursos para serem investidos e aplicados, Sr. Edmar, na Vazia Grande, também em Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana. Dona Mariene Fagundes, que representou o deputado federal, o Hélito Fagundes, também mostrou como o trabalho de um parlamentar pode resultar em obras e benefícios para a população. E muitas obras têm que acontecer. Uma delas, muito importante, são as melhorias que vão acontecer no aeroporto aqui de Vazia Grande. E o Hélito está à frente de um projeto lá no Ministério de Transportes, que é de reestruturar todas as vias ao redor do aeroporto. Além de todo o problema de trânsito que existe em Cuiabá também, isso também será resolvido. Além de toda a infraestrutura esportiva, que o Hélito hoje é o deputado federal, campeão da emenda para a infraestrutura esportiva que foi colocada aqui na Baixada Cuiabana.